Fala rapaziada, Paulo Cesar na área para mais um vídeo. Bom rapaziada, ainda sobre cebolão galera, sobre vedações, sobre o sistema de arrefecimento, ninguém gosta de ter um vazamento de água no carro, um vazamento no radiador, um vazamento no cebolão, um vazamento numa conexão, aqui um cavalete de água, por exemplo, ninguém gosta, então vou dar uma dica top aqui. Por exemplo, trocou o cebolão galera, está vendo esse anel de vedação que vem junto aqui com o cebolão? Você vai tirar esse anel aqui galera, e vai fazer um filete embaixo do anel, que tira o anel fora, faz um filetezinho, como se fosse um anel aqui de silicone galera, alta temperatura, só aonde o anel vai assentado, não passar silicone na rosca, não passar silicone aqui nessa ponta, porque a gente não quer o silicone dentro do radiador. A gente quer o que? Que o silicone ajude na vedação, beleza? Faz um filetezinho aqui assim ó, embaixo do anel, coloca o anel, assenta ele, e faz o acabamento com o silicone por cima do anel aqui, tá? Faz um, como se fosse um novo anelzinho de silicone aqui assim ó. Beleza? Feito isso galera, tá? Com silicone em alta temperatura, vai posicionar o cebolão lá no lugarzinho dele lá ó, rosqueado com a mão, tá? Rosqueou com a mão, deu uma leve apertadinha, tá bom galera, ele vai vedar e deixa ali, deixa ali. A dica é essa galera, silicone em alta temperatura, ele tem uma cura, ele demora em média 12 horas pra ele ter uma cura completa galera. Olha só essa conexão, esse cavalete de água aqui ó, tá? Quando eu tirei ele, fiz um reparo no cano, no cano dele lá que tava podre, tive que trocar a ponta, tá vendo que aqui sai uma mangueira ó, essa mangueira aqui ó, ela entra no cavalete e ela, ela é uma conexão de água tá? Que passa pelo cabeçote aqui galera ó, ela é feita uma conexão com esse cavalete embaixo da bobina aqui, passa pelo cabeçote, o que que eu fiz? Eu fiz o reparo, tá? Fiz o reparo no cavalete, montei esse cavalete com a junta, ele tem uma junta, fiz um filete de silicone ó, saiu até um pouco pra fora, até foi um pouco meio demais ali, mas... Fiz um filete de silicone em toda a junta, em toda a parte que tem que vedar, posicionei ele ali, apertei, né, apertei ele, fiz um... Encostei basicamente ele no cabeçote, né, dei um aperto leve e deixei ele secar por 12 horas galera. Ah, mas eu vou ficar 12 horas sem mexer no carro. Sim, tu vai ficar 12 horas sem mexer no carro, ou tu quer que tenha uma porra de vazamento pra ferver teu cabeçote e tu gastar aí 3, 4 mil num cabeçote desse daí. Não vai querer, por causa de 12 horas tu vai economizar um dinheiro, vai ter um sistema bem vedado ó, tá? Montei aqui ó, montei lá ó, montei os dois cebolão lá ó, tá lá o novo lá e o de baixo lá também ó, não teve um vazamento, tá lá o cebolão aqui ó, bem aqui ó, não teve um vazamento, por quê? Porque eu deixei curar 12 horas, tá? Montei num dia e deixei até num outro dia pra ele secar, pro seu silicone vedar. Quando eu botei água no sistema, que eu fiz a sangria, que vocês viram aí, eu fiz a sangria do sistema, eu tava tranquilo, sabia que não ia abrir vazamento, ali onde eu mexi não ia abrir vazamento e não abriu galera. Por quê? Porque demorou 12 horas secando, beleza? Então deixa o tempo de cura do silicone. Ah, botei o silicone e vazou igual. Claro, você montou e não deixou o silicone secar, é claro que vai vazar, é claro que vai abrir vazamento. Vai começar a sumir água muitas vezes ó, um vazamento ali, eu tinha um vazamento pequeno galera, que era no cebolão de baixo do ar-condicionado, o azul, eu tinha um vazamento nele e sumia a água do radiador, sumia a água do reservatório, tava abaixando a água, abaixando a água e era um vazamento pequeno. Gotículas vazavam por lá, mas eu via a marca do aditivo, né, porque ele, como ele é um aditivo rosa, ele deixava a marca onde ele vazava e eu tinha esse vazamento ali galera. Quando o sistema pressurizava, vazava lá. Por quê? Porque um cebolão mal colocado, não tinha sido feita essa vedaçãozinha com o silicone, entendeu? Então agora eu resolvi o problema, montei, resolvi, não tem vazamento nenhum do sistema, parou de sumir água, tá tranquilo, beleza? Então a dica de hoje é essa, deixa o silicone curar, ficar as 12 horas dele ali assentado ali, pra depois você colocar a pressão no sistema, não vai vazar, pode ficar tranquilo que não vai vazar, não vai vazar. A dica de hoje é essa galera, então se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho pra receber as notificações, qualquer dúvida deixa nos comentários, que na medida do possível eu tô respondendo todo mundo aí. Valeu, um abraço.